Tô aqui, tá bom, bombeiro, bombeiro, B é minha, B é minha, B é minha, é Gal, eles tem que pôr 4 lá mesmo, senão não vai dar não, bombeiro, beleza Gal, eu adoro isso, meu amigo, o Gauruto chegou, o Gauruto chegou, o Gauruto chegou, o Gauruto chegou, cara, o Gauruto chegou, cara, tá mais não, tá não, tá não, o Gauruto chegou, cara, que saudades que eu tava desse avatar, viu, Michel, beleza, eu gosto disso, o que que você fez agora, hein, Gal? Ganhou o jogo, só isso, pode pôr na conta do Gauruto, F, é, calma, calma, maior precipitação, esse cara tá de AW, ia jogo tirar a arma dele, alguém fica olhando a bomba, mano, com responsabilidade, cara, olha a disposições dos corpos e tente recriar a cena, foi uma bala em cada, uma bala pra cada, eu tô de alto, Michel, tá, quer ir com ela? Uma bala pra cada, não, não, pode ir, pô, e agora, você acha que eles vão enfiar quantos, B? Eu acho que, agora, agora,